Uma mudança importante? Existem muitos relatos sobre significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. A mudança. A mudança de comportamento. Quando era tudo às mil maravilhas, ou quando tudo era difícil. A mudança de opinião, que caducou com o tempo. Afinal, as pessoas mudam. As coisas também. A mudança de atitude perante uma pessoa, que também mudou. Que antes, compreendia tudo e aceitava tudo. Mudou, mas não mudou porque quis. Foi forçada a tomar decisões, baseadas nas decisões dos outros. Para que pudesse, só assim, garantir a sua sobrevivência. Afinal, é o que todos estão fazendo. Esse sonho representa a mudança de seu comportamento, de suas atitudes. Do modo como você enxerga as coisas. Como você enxerga as opiniões dos outros. Mas não fique com medo. Por saber que você deve mudar. Mudar constantemente. Saiba que a mudança, ela não atinge apenas você. A mudança, ela atinge até coisas que não tem consciência. Como pedras e plantas. Quando a mudança vir, ou você pega ela. Ou ela irá passar por você. Ou você faz. Ou ela irá fazer por você. Mudar é difícil. Não mudar. É fatal. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho